Galera, pode continuar aí, vamos lá! Eles tem que sair da quadra com barulho agora Agora um colegio é uma folha grande, nossa!" Só ela vai morar de nós Por quê do correu? A ffertura não vai viajar! Beleza, pessoal, parou, pode tirar a venda, olha lá pra trás, olha a galera que tava fazendo uma zoeira ali. Pessoal, olha só que interessante, por que de só uma pessoa falar, só uma pessoa se orientar, ter um guia só, às vezes ter um guia, o nosso grilinho falante, ele vai ajudar vocês, então isso aqui é só pra marcar um pouquinho a nossa situação de como se orientar, como ser guia, de como confiar, tá? Isso aqui foi toda uma situação que a gente fez pra vocês, né, eu vi que tinha bastante gente na quadra, eu pedi pra professora, né, e aí foi fácil eu falar com vocês, olha, segue minha voz! E aí todo mundo, você não se perde, vocês foram parar lá no canto. Nossa, jura! Vocês estavam lá no gol, mano, vocês estavam lá no gol, mano, eu tô guro. Então, essa aqui é a nossa primeira lição, e aí eu vou começar a introduzir pra vocês o quê? Os acessórios, né, então a gente coloca a bola pra vocês com guiso, né, a gente vai colocando aí as ferramentas, e vocês vão se adaptando até a gente chegar no jogo. Se a gente não conseguir chegar no jogo, não tem problema, tá? Pelo menos a noção a gente tem, mas eu acho que a gente consegue chegar no jogo. Beleza, galera? Legal? Então, infelizmente hoje a gente só tem duas aulas, gostaria de continuar com o restante da sala, né, tem alguns que ficaram chateados, ah, eu não pude ir, eu não pude ir. Uma outra hora a gente faz, participa, legal? Agradeço muito vocês terem colaborado, agradeço a gente ter dado risada junto aí, e mais uma etapa cumprida aí no nosso processo. Agradeço a Deus, meu pai, minha mãe, por tudo, e cada marombeiro que não encontro faz tumulto. Nome no pré-treino, marca de boné, toca shape inexplicável no estante da BR. Antes o que era sonho se tornou realidade, eu quero muito mais, mantendo a humildade. Não quero ser apenas aquele cara notável, quero parar o mundo com o meu shape inexplicável. É, Elas, mano, é muito legal essa aula, né, mano? E é muito tenso ser cego, velho. Juro pra você que não é uma sensação muito boa. Pô, a pessoa, você nunca poder olhar, mano, ver, sentir, ver o que é belo ou não. Ver, você não consegue ver o caráter da pessoa, assim, olhando. Ou seja, você tem que confiar pelas atitudes. É embaçado, hein, velho, é embaçado demais, mano. Mas é legal essa aula, tá vendo? Tô trazendo um conteúdo legal pra vocês aí. Um pouco da minha aula, um pouco da minha rotina de educação física. Quero me formar, ser um profissional legal. Tem etapas pra chegar até lá. E eu vou tentar gravar essas etapas pra vocês aí. Não só viagem, não só rolê, não só mulher, mas também minha evolução. Evolução educacional, evolução de estudo, evolução de shape, né, mano? Tamo junto, é nóis. Boa tarde, felas. Hoje é terça-feira. E eu achei um lugar aqui que eu consigo filosofar, cara. A maioria quando você tem uma... Você joga videogame, tem uma tela que você recupera energia. Essa aqui, mano, é a parte que eu consigo filosofar, mano. Vendo esses carros vindo pra cá. Ficou pensando na vida. E hoje é terça-feira, tamo aí. Hoje é dia de treino de perna. Tô totalmente desmotivado a treinar hoje. E saber que é perna, que eu tô cansado. A faculdade tá foda. Mas tamo aí, foco na missão. Tô vivendo, portando o cap e respeito. Todo mundo vindo do trânsito aí. É nóis, mano. Tem que batalhar, correr atrás. Você fica 20 anos pegando esse trânsito aqui. Pra ver um filho da puta e falar que você é... Teve sorte na vida. Que você ganhou na loteria. Que você foi... Nasceu num berço de ouro. Mas ninguém vê isso aqui, ó. Diariamente pegando esse trânsito infernal. E é nóis, velas. Tamo junto. Esconder a câmera ali que o maluco já deu olhada nela. Mas se vir aqui é pouca ideia. Sai correndo no meio do trânsito aqui. O cara vai falar o quê? Vai se arriscar. Mas é nóis, mano. Pesadão. Que é o trânsito de São Paulo, irmão. São Paulo não para e nunca vai parar. Essa é a ideia, irmão. Quer encostar? Quer somar? Dá um toque pro turgurão que São Paulo é nosso. Porque é tudo nosso. Só você colocar um respeito no seu carro, um colante. Você é respeitado em qualquer lugar de São Paulo, mano. Os caras se empolgando já, né, mano? O vídeo mais da hora que eu achei seu, brother. Foi naquele vídeo... Deixa eu lembrar. Foi tantos, né, mano? Algum de resposta mesmo, aquele... Ah, que você falou com o cara zoava você. Que toda hora tinha três fakes, lembra? É, mano, o cara nada a ver, né, mano? Mas aí, filhos. Eu vim treinar perna hoje, tava desanimado. Pode ver no vídeo aí atrás que eu tava mó desanimadão, mano. Quando eu ver, eu vejo um cara sorrindo aí pra mim. E aí, mãe? O que você faz na vida, mano? Esse chocolate aqui, qual que é a ideia? É do prazer. Meu nome é Sérgio, mas é mais conhecido aí no Facebook como Paquito de Luxo. Quem quiser adicionar. Então, eu trabalho nos ônibus aí, vendendo chocolate, todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Tenho 22 anos, treino na rua há 10 anos. Quando você acorda, você fala, puta, vou ter que vender chocolate? Você fala, não, mano. Eu vou arrebentar, vou estar na luta aí trabalhando sempre aí, entendeu? Dá o meu melhor de mim. Apesar que assim, a gente estamos bem mal vistos pela sociedade. Com certeza, mano. Mas assim, independente de qualquer coisa, eu não abaixo a cabeça, não. Tira as mãos, dias um e as a gente está aí na luta pra... E aí, dá pra treinar com essa vida corrida aí? Ah, com certeza, né, mano. Até porque a musculação faz parte da minha vida, né. Eu e a musculação... E aí, mano, você no seu dia a dia de trampo aí, os caras já desacreditam toda a sua ideia? Fala, mano, vocês venderam chocolate? Assim, eu vejo, tem muito preconceito assim, né, mano? Tem, né, mano? Ah, vai, tipo assim, ah, isso aí não dá futuro. Isso aí não é serviço de homem. Mas eu pergunto, então serviço de homem é o quê? É o quê? É você roubar, saltar? Não, a ideia é você andar bem vestidinho, tipo aqueles playboyzinhos. Aí, bancado pelo pai, mano. Fiquei feliz aí você na porreria. Ainda teve um tempo pra colar com nós aí na academia. Pô, legal, mano. Satisfação conhecer você novamente aí, te ver. É nóis, mano. Tamo junto, hein, mano. Demorou, te louco. Sai louco, mano. Fiquei até emocionado aqui, mano. É nóis, hein. Satisfação aí, mano. Valeu, hein. Mas e demais? Você disse cara da alma. Não, mano, tamo junto, cara. É felicidade aqui, ó. Tava triste aqui com a tua puta. Tem que treinar de novo, mas você é minimo o meu dia, mano. Demorou, teu burro aí, ó. Você que você não pode comer mais essa. De coração, o chocolatinho, pra você conseguir. Ah, mano. Tamo junto, eu vou comer mesmo, hein, mano. Sai da dieta pra sua casa aqui, mano. Demorou, teu burro. Tamo junto, bateu a foto aí. É nóis. Felas, mano. Tamo aqui, hoje é quarta-feira. Trânsito infernal na região leste, cara. Tá foda. Felas, não sei se... Eu gosto de mostrar tudo que eu compro, né. Tudo que eu uso. Eu tô usando agora duas internets. Na realidade, eu uso várias internets, né, velho. Tim, claro, vivo e oi. Porque não chega internet cabeado em casa. Eu tô usando agora esse roteador aqui, ó. Ou seja, você... Aqui em São Paulo, pelo menos, tem planos, internet. Apenas internet, velho. Que você pode andar no meio da rua. E eu comprei isso aqui no Mercado Livre. Paguei 200 reais. Isso aqui chama roteador portátil. De 4G. Ou seja, da Tim. Esse é o da Tim. Mesmo me dando vivo aqui, mas ele é desbloqueado. Esse é o da Tim. Eu vi aí por 600 reais. Mas eu consegui pagar por 200 reais. Não sei qual que era a treta. E vamos testar a velocidade dele, ó. Tem um programinha que você baixa no seu celular. Que dá pra testar a velocidade que eu navego. Essa internet é da Tim. Vamos testar a internet da Tim. Ou seja, eu... Ó. Aí vai testando. De download e de upload, velho. É muito importante o upload. Que pra mim, pelo menos, é a velocidade que eu posto o vídeo. De download e a velocidade de navegação, ó. Ó. 6 MB. 8 MB. Na rua. A velocidade... 5 MB. A velocidade que você tem em casa, eu tenho na rua. Aqui tá numa região não muito boa. Não sei se é a chuva. Mas já teve picos melhores, velho. O da Tim. Vamos ver. 5 MB. Na rua. Na rua. De upload. Muito bom. 10 MB, ó. Na rua. Você entendeu? E eu tenho o da Vivo também. Que eu uso esse aqui, ó. Vamos pegar pra vocês verem. Ó. Ó que legal isso aqui, ó. Esse é um roteador. Que você pluga no computador. Ou você pluga no... No... Numa bateria portátil. Eu comprei outra hoje. Já tô com umas 10 baterias. Mas essa aqui é sinistra. Olha o tamanho dela. Paguei 100 contos aqui no centro da cidade. Vim no centro da cidade pro meu irmão. Comprar um negócio pra ele. Pra quem não sabe o teu irmão. Pai de pai. Se liga. Ó. O que seria isso? Isso aqui seria uma bateria recarregável. Eu consigo carregar 8 cargas do meu celular. Usando apenas isso. Ou seja. Se eu falar pra vocês que eu tô... Sem celular. É mentira. Ou sei lá. Eu fico muito puto quando eu tenho bateria, velho. Ó. Você apenas pluga. Entendeu? Elas, mano. É 3 horas da manhã. Eu tava... Acabou no meio da... Do vídeo. Tava mexendo no... Na... Na internet, né? E... Eu pluguei aqui no meu... Isso aqui tá pro lado do meu computador agora. Ou seja. Eu não tenho internet cabeada. A internet aqui em casa é... É... Você vai na internet... Aqui em São Paulo eu não sei os outros cidades. Mas você pede internet box. Essa é da TIM. E... Mano. Eu fui testar a velocidade. Ó. Ela tá pulgada aqui. Conectada no computador. Gera internet aqui. E consegue gerar internet no Wi-Fi. Ó a internet. Vou testar. Esse é um programinha Speed Test. Na onde você testa a velocidade de navegação que você tá usando, velho. Eu tava testando aqui em casa. Eu tô pegando muito bem, cara. Se liga assim. Essa é a da TIM. Ó. Vamos testar agora. Se liga, cara. Tinha dado... 30 MB. Ó. Tô navegando a 20 MB, velho. Quase internet fibra. Tá ligado? Ó. 23 MB. Eu tinha colocado 30, velho. Ó. 24 MB. Porra. Isso é na rua. Internet de chip. Isso é de upload. Essa é da TIM. Eu tenho a da Vivo também, ó. Por enquanto eu tô sofrendo com isso. Tô na sofrência. Porque não tem internet cabeada em casa. Tem outro plug da Vivo. Tem internet da Claro. Mano. Eu não gasto mal bala, velho. Isso aqui, ó. Legal pra caralho, ó. Ó. Tá conectado. Já foi... Mostra 271 MB. Isso, ó. Rede Wi-Fi. A senha. Mano. Eu curti pra caralho isso aqui. Eu não tava usando. Eu tava usando essa aqui. Mas eu resolvi colocar o da TIM aqui. Tá funcionando bem pra caralho. Voltou minha rotina, fellas. Voltou tudo. Treino. 3 horas da manhã. Eu já tava gravando pra ABE. Treinei na noite também. Peito. Eu não gravei porque eu tava sem bateria na câmera. E é isso aí. Tô finalizando os vídeos aí, fellas. Ainda tem tempo de arrumar o site. Eu consegui, graças a Deus, enviar os boné pra galera que ganhou sorteio no Instagram. Tô tentando deixar tudo tinino pra não ter reclamação. Você que tá no site pra comprar os boné é www.guru.com.br. Esse é o marrom. Esse é o respeito. Esse é o respeito, ó. Escrito felas. Esse é o respeito vermelho. Escrito tô vivendo. Esse é o horus. Acho que esgotou. Respeito azul. Tô vivendo. Respeito. Tô vivendo prata. O que eu mais gosto, cara. Tem o respeito laranja. Esse aqui, mano. Eita bagunça da porra, ó. Cadê o respeito rosa? Eu acho que é o mais legal, velho. Esse ficou representativo de Roli, mano. É isso aí, felas. Tô finalizando o vídeo aqui. É nóis. Vai dormir, se você olhar no mundo, 3 horas da manhã. Vou deixar editando. Já vou postar hoje mesmo. É nóis, felas. Tamo junto. Tchau.